Fala, galera! Bem-vindo ao canal Enfermagem Noicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E hoje, galera, vamos falar aí sobre o tecido conjuntivo líquido. Já ouviu falar sobre isso? É isso aí, galera. Tecido sanguíneo. Vamos fazer um apanhado, um resumão, pra você conseguir entender aí a base aí desse tecido muito importante aí no nosso corpo. Certo, galera? Convido vocês, então, à aula. Bora lá! Então é isso aí, moçada. Vamos começar aí falando, então, sobre o nosso tecido conjuntivo líquido ou tecido sanguíneo. Dizem aí que o nosso corpo a gente tem em torno de 5 litros de sangue, mas imagina um homem bem grandão aí. Será que ele tem só 5 litros? Então existem literaturas que trazem em torno de 6 a 7% do peso corporal de sangue. É um dado aí pra vocês terem aí como base. Mas o que importa mesmo? Importa o seguinte, que quando a gente vai fazer aquela nossa coleta de sangue, coloca o sanguezinho dentro daquele frasquinho, o que acontece? É levado pro laboratório e lá ocorre uma centrifugação. Claro que nem todos os exames, mas a grande maioria, pra nós entender aqui o tecido sanguíneo, vamos levar nessa linha. É levado pro laboratório, ocorre uma centrifugação, eles botam numa máquina que lá gira várias rotações por minuto e faz o que? Uma separação das substâncias que ali tem. E esta separação se dá na parte do plasma, leucócitos e a parte das hemácias. Vamos entender bem certinho aqui. A parte do plasma fica a parte de cima, depois fica uma partezinha mais amareladinha, sabe? Mais clarinha ali, que é os nossos leucócitos e a parte vermelha lá embaixo, que é as nossas hemácias. Então, aqui nós temos 100% do sangue. Desses 100%, essa partezinha aqui corresponde a 46% a 63%, que é o plasma, que é a nossa matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ela se divide aí em algumas porcentagens. Quais são elas? 91% é água. 7% são proteínas plasmáticas, proteínas que ali se encontram, Quais são elas? Aqui, albumina, imunoglobulina, lipoproteínas, protombina e também aqui o fibrinogênio. Está ali numa dessas proteínas, as principais aí, que se encontra aqui no plasma. Outros 2% são outras substâncias. E quais são elas? Temos aqui, glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais inorgânicos e alguns hormônios. Fazem parte desses 2%. Totalizando, então, os 100% que estão aqui, nessa parte do plasma. A outra parte, que são os elementos celulares, corresponde a 37% a 54%. E nessa parte, nós temos o quê? Plaquetas, leucócitos e glóbulos vermelhos, tá? As plaquetas são nossas células aí que fazem a parte de coagulação do sangue ali. Elas ficam nesse controle, tá? Elas têm em torno de 150 mil a 450 mil milímetros cúbicos, beleza? E quando tem um aumento acima desse limite, acima, nós estamos falando sobre uma plaquetocitose ou uma trombocitose, tá? Quando temos números abaixo de 150 mil, nós estamos falando sobre uma plaquetopenia ou uma trombocitopenia, tá? Beleza? Plaquetas é isso. Leucócitos. Os leucócitos são nossas células de defesa, tá? E as nossas células de defesa, elas se dividem em agranulócitos e granulócitos, tá? Os agranulócitos, ó, o agranulócitos, o A significa que não tem grânulos, tá? Esses grânulos são vesículas ali cheias de substâncias, cheias de grânulos que fazem a lise de determinadas substâncias, tá? Os granulócitos, por sua vez, eles possuem essas vesículas com grânulos, tá? Vocês vão entender quando nós for falar aí uma aula somente sobre os leucócitos, tá? Vai ficar mais esclarecido. Os agranulócitos se dividem, por sua vez, em linfócitos e monócitos, tá? Os monócitos são células de defesa que estão dentro do sangue. Quando os monócitos passam para os tecidos ali por diapedese, eles se transformam ali, né, em macrófagos. Show, né? Os linfócitos, eles se dividem em B e T. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela memória, tá? Pelo plasmócitos ali. E já os linfócitos T, eles têm algumas subdivisões, tá? CD8, CD4. Temos os supressores, os auxiliares, as natural killers, tá? São células aí citotóxicas, enfim. Isso aí nós vamos ver também numa aula bem legal sobre linfócitos. Já no parte dos granulócitos, nós temos aí, ó, os neutrófilos, que é a primeira linha de defesa que chega lá no momento de um ataque invasor e de uma inflamação ou de um ataque de bactérias, enfim. É ele que chega lá, os neutrófilos, tá? Os eusinófilos, eles estão presentes em alergias parasitárias. E os basófilos, inflamações, alergias crônicas aí, tá? Mas isso nós vamos ver com o tempo, tá bom? Falando agora, então, sobre os glóbulos vermelhos, tá? Os eritrócitos, as hemácias. O que nós podemos saber sobre eles? Olha aí, ó. Ah, só lembrando, galera, ó. Os leucócitos temos aí de 6 mil a 10 mil, tá? Por milímetros cúbicos, beleza? Quando nós temos leucócitos acima desse valor de 10 mil, nós temos uma leucocitose. Quando temos abaixo, nós temos uma leucopenia. Show, né? Só pra terminar a parte dos leucócitos. Já nos glóbulos vermelhos, galera, nós temos aí uma diferenciaçãozinha, um pouco menos nas mulheres do que nos homens. Nos homens, nós temos em torno aí de 4,5 a 5,5 e mulheres em torno de 3,8 a 4,8, tá? E aqui nos glóbulos vermelhos, galera, nós encontramos quem? A nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, tá? Que ela é muito importante aí pra levar o O2 pro nosso corpo. De que forma? Ela se liga com o ferro, tá? E acaba captando as moléculas de O2 e levando para o nosso corpo. Isso nós vamos ver também em outras aulas. A hemoglobina, ela também tem uma diferenciaçãozinha ali entre homens e mulheres, tá? Nos homens, nós temos de 13 a 17 gramas por decilitro. E mulheres, de 12 a 15 gramas por decilitro. Então, galera, na hemoglobina, quando nós temos a hemoglobina baixa aí, né? Consequentemente, temos pouco ferro ligado a ela e temos uma anemia aí caracterizada, tá? Ah, galera, e o seguinte, quando nós temos os 3 graus aqui, plaquetas, leucócitos e as hemácias baixa, lá embaixo, nós estamos falando de um quadro de pancitopenia, tá? Geralmente acontece aí em alguns cânceres, tá? Que nós vamos ver futuramente aí. Certo, galera? E esse aí é um resumão aí, ó, sobre o tecido sanguíneo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, coloque aí no comentário. Se quiser colocar alguma coisa aí pertinente ao assunto, também pode pôr. Certo, galera? Muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus. Ah, não se esqueçam. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Vá lá no nosso Instagram, tem muita coisa legal lá. Certo, moçada? A comunidade está aumentando cada vez mais. Estou muito feliz. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Osss! 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 O que é o que é o que é?